O debate deixou claro, mais uma vez, que o consenso sobre as mudanças é muito difícil. Os senadores ouviram a opinião de mais seis convidados. De um lado, os que afirmam que ela retira direitos dos trabalhadores e precariza o emprego. De outro, os que defendem a reforma como solução para o desemprego e para relações mais equilibradas entre patrões e empregados. Primeiro eixo é consolidar direitos. Os senhores poderão avaliar que a proposta apresentada, os direitos especificados no artigo 7º da Constituição, esses direitos estão assegurados. Há uma segurança jurídica? Há, para retirar direitos. Então não venham dizer que não se retiraram os direitos, se retiraram. A possibilidade de trabalho intermitente, sem horário fixo para o trabalhador, é um dos pontos polêmicos da reforma. Agora, qual é o trabalhador? Que, num contrato de tempo parcial, intermitente, terceirizado, ele vai ter tranquilidade, por exemplo, para comprar uma geladeira, um automóvel em 20, 30 prestação? Ele não vai ter, ele não sabe se ele vai ter emprego daqui a três meses. Um dia ele está num lugar trabalhando, outro dia está no outro. Hoje o varejo é o maior empregador privado do país. Com 6 milhões e 800 mil empregos, só perde para o setor público. O varejo não trabalha com turnos rígidos. Trabalha quando o cliente quer ou quando o cliente precisa. Tentam vender para o trabalhador o oposto do que representa essa reforma. Dizem que ela significa o fortalecimento dos sindicatos, da negociação coletiva, do emprego, da liberdade. Mas ela é oposto. Ele cria 15 direitos que hoje a legislação trabalhista não assegura. Muitas coisas interessantes que estão sendo deturpadas aqui e nas redes sociais. Todo o seu conteúdo, do primeiro ao último artigo, representa um conteúdo nocivo ao trabalhador e à trabalhadora brasileira. Vem e diz que está tirando direito do trabalhador. Pelo contrário. Pelo contrário. E nós estamos discutindo bem. E nós estamos discutindo bem.